Acho que é valendo, né? Valendo, vamos lá então! 3, 2, 1, foi! Vai! Eita! Porra! De novo dentro dos carcetes! Desmogue, bexiga! Jesus, que difícil! Tenta ir mais rápido, eu tiro pra ti! Eu caí! Acho que não tínhamos nos deparado em todos esses dias aqui na ilha, aqui na mata, com um lugar como esse, um terreno meio pantanoso, em alguns locais você pisa e afunda. Mas eu tô atalado! Vai devagar, com calma! Quer que eu leve? Volta por cima da árvore! Calma, calo! Tenta pisar no pau! Uma das técnicas que a gente resolveu adquirir ali foi se manter concentrado em silêncio, já que com a Kali. Ela ficou bem alterada, bem nervosa, e gritando o tempo inteiro. Ai, tá me afundando! Vou sair daqui! Porra, Kali! Você é um do teu lado, Kali! Eu tô vendo, mas eu não consigo atravessar! Ai! Eu tô vendo, amor, é porque eu não tô conseguindo andar! Porra, amor, você tem que fazer isso aqui sozinho, já tomou! Cadê o... Cadê? Você só sabe onde ele tá, caralho! Eu não sabia o que me esperava, eu me assustei, e de repente eu comecei a me afundar, me afundar, me afundar e pegaram isso por dentro. Aquela ali que eu te mostrei não é, né? Não, adianta! Ah! Olha pro outro lado, que eu acho que tá do outro lado! Olha fixo! Corre lá, larga isso aí! Eu não mereço cinco estrelas, eu não mereço milhões de estrelas! E aí? Amor! Oi! Ai! Ai! Meu dedo! Ai, caralho! Falta lá! Falta! Falta só um, porra! Bora, amor! Meu Deus! Ah, chalei! Vai, amor! Ah, chalei cá! Me ajude, Caio! Sozinho eu não vou vencer não! Amor, faz a volta pelo cerco, pelo cerco! Arremessa! Vai! Corre! Tchau! 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 Tchau!